ele, será que vai travar? vai travar boa noite Chico, você tá bom? mais tempo que a gente não conversa é verdade a pergunta que eu tenho pra te fazer é o seguinte XRE300 aí tem a Eliminator que vem, XRE300 Saara aí vem a a das Triumph enfim, esses lançamentos que vão ter passou tudo só que eu vou te falar nenhuma se me empolga ou nada assim aí eu te pergunto isso é uma coisa pessoal do indivíduo e cada um essa falta de empolgação ou é coisa da deidade que eu tô na altura dos meus 48 anos não fico empolgado ou porque a gente que é mais velho tem consciência que essas motos lançadas agora vão com preço mais baixo mesmo depois sabe que as concessionárias vão sacanear e vão pôr o preço lá em cima o que que você acha Chico? essa falta de empolgação aí é normal? beijão Chico Leandro eu eu te conhecendo eu vou dizer que tô falando sério mesmo eu conhecendo você eu acho que a sua falta de empolgação é porque você já tá num outro estágio de moto falando sério você já tá num estágio você tem uma moto de 650 cilindradas entendeu? você já tem uma moto com a potência maior ele tem uma Vulcan 650 e você tem uma outra pegada de moto né? então eu acho que pra você essas motos elas não 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 chamaram tanta atenção é porque eu acho que você tá numa outra pegada de moto e você já tá numa outra num um desejo de uma moto diferenciada pra esse nicho mas por exemplo a galera que tinha uma moto de 20 20 cavalos 25 cavalos que estão vendo essas motos de 40 cavalos chegando num preço convidativo cara eu vejo muita empolgação eu como eu trabalho com isso você sabe eu vejo muita gente empolgada com as Triumph é aquela aquela empolgação do do caboclo que compra e não vê o preço de manutenção muita gente aí tá caindo na Arapuca não porque a Triumph ela quer ser sacana mas é pelo fato da pessoa ser trouxa mesmo é o pobre que come sardinha e peida a caviar aí depois ele vê o preço da manutenção da Triumph a marca não presta é muito caro porque você é um trouxa porque você não tem dinheiro e você não aceita isso porque a Triumph não é pra pobre e as pessoas se ofendem quando eu falo isso eu não tô falando como elitista ah você não pode comprar uma Triumph não é porque eu sou realista mesmo se você é pobre tá contando moeda pra que você vai comprar a Triumph eu não tenho condição de ter uma BMW eu posso comprar eu não consigo manter porque eu sei o meu limite eu sei a minha passada então Leandro eu vejo sim empolgação mas já furando um pouquinho e indo além da sua pergunta e do seu comentário porque eu quero aproveitar essa brecha eu vejo muita ilusão também nas pessoas a empolgação existe tá e é válida eu super apoio essa empolgação no mercado das pessoas vendo possibilidades de moto chegando a própria Bajad trouxe uma moto de 40 cavalos por 25 mil reais com manutenção acessível mas a Triumph ela não tá errada gente ela trouxe uma moto de 40 cavalos que a manutenção será cara e tá tudo certo mas o pobre brasileiro que é o pobre premium plus ele acha que ele pode acessar uma Triumph porque a moto é barata não é a Triumph ela faz isso pra ter a base instalada e é uma moto de acesso para a linha Triumph como a BMW fez eu já expliquei isso num vídeo o vídeo falando sobre base instalada que eu comparei o mercado de motos ao mercado de videogames o que vale mais pro mercado de videogames é a base instalada quantas pessoas tem aquele console pra consumir os jogos e todo o ecossistema basicamente é isso que a Triumph e a BMW fazem elas querem ter um público seleto que tem dinheiro pra comprar essas motos e mantê-las porque pense não é só a manutenção tem seguro e o seguro dessas motos é alto e é uma porta de entrada pra que essas pessoas que tem grana possam acender nessas marcas então você que é pobre se você quer comprar uma Triumph insiste nisso é porque você realmente é fora da sua realidade e se você se incomoda porque eu tô chamando você de pobre o problema é seu chora senta no chão entendeu porque a realidade é essa eu eu já tive condição de comprar uma BMW porque que eu não comprei porque eu não tenho condição de mantê-la não tenho eu tenho eu tenho senso disso eu não consigo manter uma BMW é muito caro e se eu quisesse manter uma BMW eu teria que abrir mão de outras motos que eu tenho então o que eu pensei não eu prefiro ter uma diversidade de motos me divertir pra caramba com cada uma delas do que ter uma moto só que eu vou gastar por todas que eu tenho então foi uma opção minha e eu consigo dar a minha passada mas infelizmente muitas pessoas que eu vejo críticas infundadas falam assim compra a moto e aí diz essa moto não presta é muito cara a manutenção porra Zé mas você comprou a moto e não viu o preço de manutenção desgraça então a culpa é sua a Triumph ela sempre deixou claro ela não quer pobre ela não quer o pobre premium plus ela não quer a galera que está contando moeda a Triumph não quer gente vocês querem ver vão lá no perfil da Triumph do Instagram das redes sociais vão nos eventos da Triumph eles não querem pobrinho não quer o cara que fica contando moeda não adianta você está chateadinho porque eu estou chamando você de pobre é isso mesmo pode ficar entendeu pode ficar eu não posso fazer nada é a realidade a BMW não quer pobre quer ver uma marca que não quer pobre a Harley não quer pobre mesmo não quer pobre você é pobre não compre Harley você vai se ferrar porque a manutenção é cara a mais barata da Harley custa mais de 100 mil reais e aí o pobre pobre lascado ele vai comprar uma moto de 100 mil reais vai morar onde? é o preço do apartamento do pobre então eu preciso dar real pra vocês galera dar real acorda e aí o caboclo que manda mensagem vocês ficam assim ah o cara está sendo preconceituoso elitista vão todos pro inferno o brasileiro parece que ele vive numa venda sabe aquele filme com Sandra Bullock lá Bird Box o brasileiro parece pronto o Brasil é o Bird Box a gente é o Bird Box a gente vive com venda assim na cara e andando assim o brasileiro acha que é rico aí compra um iPhone divide em 24 vezes tá aqui o iPhone aí é roubado tá lá devendo 20 prestações foi roubado na quarta e aí aí agora aí agora o que que eu faço vou comprar outro iPhone vou dividir em 24 vezes de novo tá pagando o outro ainda paga esse ou então deixa de pagar vai lá pra pro Serasa mas tá pelo menos com o iPhone esse é o problema então amiguinho você não tem dinheiro pra comprar uma Triumph já viu o preço de manutenção é caro não vai naquela conversa da Triumph lá de dividir não sei o que 16 mil quilômetros vai nessa não que você vai se lascar viu Triumph não quer pobrinho quer ir pra uma moto quer a mesma coisa só que é mais barato vai pra dominar 400 ou baixa a bola e vai pra outra moto faz o que eu fiz eu ando de Royal eu sou o pobre Premium Plus da Royal